Feliz Padroeira, de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra, tu és... Amado irmão, amada irmã, saúde e paz, vivamos a alegria de estarmos aqui, na força da comunhão, fecundada pela nossa fé para proclamar a palavra. Tarefa de todos nós, não só tarefa, mas necessidade para nossa casa, nossa família e para nossa vida. Lembro aqui, irmão e irmã, São Bernardo, um abade importante num sermão quando nos recomenda. Procuremos a casa de Deus, procuremos o templo, a cidade, a esposa. Não estou esquecido disto, comenta São Bernardo, mas com temor e respeito afirmo. É isto que nós somos. Sim, nós o somos, mas no coração de Deus. Nós o somos, mas em razão de seu favor, não por dignidade nossa. Que o homem não atribua a si mesmo o que convém a Deus para não se engrandecer a si próprio. Caso contrário, o que ele deveria ter feito e não fez, Deus fará em seu lugar. Humilhará aquele que se exaltou. Por isso, somos chamados a nos lembrar de que ele definiu sua casa como uma casa de oração. E realmente, isso parece também corresponder ao testemunho de um profeta, ao afirmar que o Senhor, em nossas orações, nos alimentaria com um pão de lágrimas e nos daria lágrimas a beber. Contudo, a esta casa convém a santidade, para que a pureza do domínio de si acompanhe as lágrimas da penitência. E esta morada, que já é uma casa de Deus, logo se tornará um templo de Deus. Por isso, somos chamados a escutar o que nos diz Levítico, no capítulo 19, 2. Sede santos, porque eu, Senhor vosso Deus, sou santo. São Bernardo pergunta, mas esta santidade já não seria bastante? Responde, não. Naquele tempo, Jesus entrou no templo e começou a expulsar os vendedores e disse, Está escrito, minha casa será casa de oração. No entanto, vós fizestes dela um anto de ladrões. Jesus ensinava todos os dias no templo. Os sumos sacerdotes, os mestres da lei e os notáveis do povo procuravam o modo de matá-lo. Mas não sabiam o que fazer, porque o povo todo ficava fascinado quando ouvia Jesus falar. Amado irmão, amada irmã, para nós o templo é o templo necessário, onde nos congregamos. Mas é o templo que nos remete a compreender a força amorosa da presença de Deus na vida de cada um de nós. Uma aprendizagem fundamental de todo dia. Pois, as muitas coisas nos fazem esquecer a essencialidade da força dessa presença. E nós isto comprovamos pelo modo de fazer ou de não fazer. Pelo modo de dizer e como dizemos. Pelo modo como interpretamos e compreendemos o rumo das coisas. Por isso, Jesus, ao chegar no templo, começa a expulsar os vendedores. Para resgatar neles o sentido perdido do templo. Ele diz, minha casa será a casa de oração. No entanto, nós fizestes dela um antro de ladrões. Portanto, a identidade do templo foi mudada. Lugar do encontro com Deus. Do encontro com Deus que nos transforma e nos faz capazes de compreender a vida na direção certa. Tinha assumido a identidade de um antro de ladrões. E Jesus, que ali no templo ensinava, tomou essa atitude, desagradando a sumos sacerdotes e mestres da lei e notáveis do povo que procuravam exatamente matá-lo. Se não tivessem perdido o sentido do templo, isto é, da força da presença de Deus, não teriam a intenção de matá-lo. Até porque não sabiam como fazer, porque aquele Jesus que ali ensinava, fascinava a todos quando o ouviam falar. Meu irmão, minha irmã, termino lembrando aqui uma palavra de São João Eudes, um presbítero sobre o reino de Deus, para nos dizer uma indicação importante para a nossa vida. Cabe-nos imitar e completar em nós os estados e mistérios de Cristo e pedir-lhe continuamente que os leve a termo e os perfaça em nós e na igreja inteira. Por isso não podemos perder o sentido da presença de Deus, cultivada sobretudo pela proclamação da palavra, pela celebração dos sacramentos e pela prática da caridade. Porque os mistérios de Jesus ainda não estão totalmente levados à sua perfeição e realizados. Na pessoa de Jesus, sim, não porém em nós, em mim, em você, seus membros, nem na igreja, seu corpo místico. Quer levar à perfeição em nós o mistério de sua encarnação, nascimento, vida oculta, quando se forma e renasce em nossa alma pelos sacramentos do santo batismo, da divina Eucaristia e nos dá a vivermos a vida espiritual interior escondida com Ele em Deus. Meu irmão, minha irmã, trabalhemos por nossa conversão para que sejamos uma presença do amor de Deus, nunca perdendo o sentido bonito e essencial da sua presença em nossa vida. Maria é exemplar para nós, por isso com ela, unidos ao seu coração, supliquemos esta graça. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado, com igual confiança, vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz Padroeira, de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar. Amado irmão, amada irmã, com alegria, da Irmida da Padroeira do Estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanhe e nos abençoa, do alto da serra, a magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso. Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, sustente sua vida, proteja sua casa, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, inusência de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém. Feliz Padroeira, de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar. Não só lá na serra, tu és esplendor. Amém.